E um casal de idosos foi atropelado por uma moto na calçada de casa em Minas Gerais. O acidente aconteceu após um adolescente, imagine, tentar empinar a motocicleta. Nós vamos agora até Belo Horizonte falar ao vivo com a repórter Kiyoni Rodrigues, que vai dizer pra gente como é que estão essas vítimas. Kiyoni, bom dia pra você. Oi César, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. A idosa de 84 anos teve escoriações no pé, foi atendida em um hospital e liberada logo em seguida. Já o idoso de 88 anos teve um corte muito profundo no braço, precisou ser levado inclusive para um hospital em outra cidade e levou 10 pontos, mas ele já foi liberado e está em casa. Nossa equipe conversou inclusive com o filho desse casal, que disse que apesar do susto os pais estão bem e ele está muito feliz que eles estão em casa. Agora, esse caso foi flagrado por câmeras de monitoramento e elas mostram o momento em que o motociclista empina a moto, perde o controle e atinge o casal de idosos que está sentado na porta de casa. Esses adolescentes que estão nessa motocicleta, eles foram identificados pela polícia através dessas imagens. A motocicleta e os dois foram localizados no dia seguinte e a mãe de um deles pode responder por ter entregado o carro, um veículo para uma pessoa não habilitada. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha aqui, One, essa não é a primeira vez que nós mostramos casos aqui, não apenas em Minas Gerais, mas em diversas regiões do país, em que vítimas, muitas vezes até perdem a vida na calçada. Pessoas que estão ali, num local teoricamente seguro, com guia e tudo mais, justamente para aproveitar a vida, principalmente os idosos, quando chegam numa fase de aposentadoria, e muitas vezes acontecem acidentes por imprudência e irresponsabilidade das pessoas que dirigem nesse país. Obrigado pelas informações, que um ano e um ótimo dia a você e a todo o povo de Minas Gerais.